Salve, galera! E aí, tudo certo com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu estava no Facebook pela manhã e eu vi essa mensagem aqui. Olha, só vou mostrar pra vocês. Essa mensagita aqui do cidadão aí, ó. É... Como aparecer uma serpente na tela do seu celular? Primeiro passo, reage a publicação. Opa! Segundo passo, compartilhe. Terceiro passo, compartilhe. Mano, isso aqui, cara... Ih, não foi só essa não. Vi várias, vi muitas mensagens, cara. Meu, o que tá acontecendo, brother? Isso não é verdade, isso não é verdade. O cara que fez isso, ele quer compartilhamento, ele quer curtição nessa foto aqui dele. Ele quer, sei lá, né? Já sabe o que ele quer. Então, eu resolvi mostrar hoje pra vocês como trazer essa famosa cobrinha verdadeiramente na tela do seu celular sem você precisar compartilhar. Isso aqui é tudo... Mano, tudo mentira. Olha só, vou ensinar você certinho, bota o correto. Vou mostrar essa cobrinha aí, como vocês estão vendo aí, ó. Aqui no celular. Vou mostrar a maneira correta hoje, então. Então, já esqueça o botão de like lá. Deixa aquele like nervoso lá pra gente lá. Que eu vou mostrar pra vocês. O aplicativo é esse aqui, ó. Ó, o aplicativo é esse aqui, ó. Serpente na tela piada aguda é o nome do aplicativo. Um aplicativo bem simples, ó. Dessa cobrinha fica toda aqui. Isso aí. Abre o aplicativo. Fica com barulhinho, ó. Aqui vai carregar o aplicativo, tá? E é muito simples. O aplicativo só... Ó, vou mostrar. O problema do aplicativo é que tem propaganda. Propaganda. Então, se prepare. Olha só, vai... Pronto. Já liberou. Alimente a cobrinha. Olha aí, ó. É muito simples. Aí você só clica em mostrar a cobra ali, ó. Mostrar a cobra. Cara, o aplicativo é uma comédia. Olha isso. Já apareceu a cobrinha ali. Você fica no celular aonde você for. Qualquer aplicativo que você entra. Olha só, vou entrar aqui no front. Vai estar ali a cobrinha. Qualquer aplicativo. Você entra no Facebook, vai estar lá. A cobrinha no Instagram. Vai estar lá também. Entra na sua galeria. Vai estar lá também. Enfim, cara. Ela vai ficar o tempo todo aí no seu celular. Quer tirar a cobrinha? É só entrar lá no aplicativo. Cadê o app? Que entra lá. Que ela já some. Automaticamente. Só faço isso pra ela sair. Aí, ó. Aí, ó. Foi embora. Cara, eu só fiz esse vídeo da cobrinha pra mostrar isso pra vocês. Que não é compartilhando, não é curtindo. Que você vai conseguir essa cobrinha na tela do seu celular. É através de um app. Claro que é um app, né, brother? Como vocês acabaram de ver. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu!